Foi definido o cronograma para início das obras de revitalização do Terminal de Linhas Urbanas de Poços de Caldas. O prazo agora é para o início do mês de julho. O projeto apresentado ainda precisa ser analisado e aprovado pelo CONDEFAT, Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico do Município. A obra geral segue o cronograma normal que foi dividido em quatro etapas. A Polícia Militar de Minas Gerais comemora 240 anos no dia 9 de julho deste ano. Mas em algumas unidades do Estado, as comemorações já começaram. Em Poços de Caldas, uma solenidade homenageou militares e civis que, de certa forma, contribuíram para o trabalho da PM em Poços e região. Os três médicos que foram condenados por supostas irregularidades na remoção de órgãos de um homem de 41 anos em 2001, na Santa Casa de Poços de Caldas, foram transferidos para a Penitenciária de Três Corações, aqui no sul de Minas. De acordo com a direção da unidade, os médicos estão em celas separadas. Eles estavam presos desde março em Poços de Caldas. Segundo a Justiça, eles seriam responsáveis pela morte do paciente Paulo Lourenço Alves, que ainda estaria vivo no momento da retirada de órgãos. Depois de anos sem melhorias, o Teatro Benigno Gaiga foi reinaugurado esta semana. Desde o mês de março, o local passava por uma revitalização. As dependências receberam instalações e equipamentos modernos, que vão proporcionar mais conforto para o público e, principalmente, para os artistas. Os moradores do bairro Marco Divisório foram contemplados com a inauguração do Centro de Educação Infantil. A nova unidade vai atender a 150 crianças de 0 a 5 anos. A obra custou R$ 1,3 milhão. Com a denúncia de um possível desvio de dinheiro na Caldense, alguns sócios se mostraram preocupados com a falta de transparência na prestação de contas do clube. A suspeita é que cerca de R$ 2 milhões tenham sido desviados durante a gestão da diretoria dos anos de 2013 e 2014. De acordo com a assessoria de imprensa, o presidente do clube, Laércio Matins, só vai se pronunciar durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira. Um pronunciamento feito pelo vereador Tiago Cavelanha, afirmando que existia uma organização criminosa entre os funcionários da coleta seletiva, foi alvo de polêmica. A denúncia é que o material reciclável era vendido para as cooperativas. Os funcionários se recusaram a trabalhar. O vereador se retratou e disse que foi infeliz no pronunciamento.